Exatamente, então, eu converso muito isso com os meus amigos, né? Por exemplo, aqui você, se você trabalhar no dia, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Então você vai ganhando ali sua hora, certo? Mas se aquilo entrar no seu coração de uma tal maneira, você vai colocar preço naquilo que não tem valor. Aí eu estou falando na questão da sua família. Verdade. Por exemplo, teve o Thanksgiving, certo? Graças a Deus, hoje eu estou numa companhia que é uma bênção para a minha vida e que entende o chamado de Deus para mim. Entendeu? Sim. Entende o chamado de Deus para mim. E sabe que eu priorizo a igreja e olho também para a minha casa. Sim. A questão não é nem priorizar a igreja, é priorizar as coisas de Deus. Exatamente, é quando eu falo igreja é isso, né? Exatamente, quando eu falo igreja... Porque na minha cabeça é... Ok, eu entendi o que você está falando. Eu entendi o que você está falando. Eu entendi o que você está falando, é. Mas é priorizar, quando eu falo igreja aqui, é priorizar as coisas do reino. Sim, do reino de Deus. E a minha casa. Então, assim, eu tive a... Eles me deram a oportunidade. Você quer ficar quinta, sexta, sábado e domingo com a sua família? Aí você volta na segunda. Eu falei assim, quero. Eu quero. Porque se eu começar a pensar que aquele dia que eu não vou, eu vou estar deixando de receber tanto, eu vou estar deixando de ficar aquele tempo com a minha família, então eu estou colocando valor na minha família e nos meus filhos. Certeza. Você entende? Então, assim, ah, mas você tem conta para pagar. Eu tenho conta para pagar. Mas eu também tenho um Deus que pode me abençoar no tempo que eu trabalho. Não, e outra coisa. Você entende? Se tem uma coisa que é uma questão de fé, é confiar na providência de Deus. E outra coisa. Olha como é que... Cara, eu já tive experiência, por mais que esse país seja um país abençoado, eu tive experiências aqui tremendas, tremendas, de provisões de Deus na minha vida. Tremendas. Entendeu? Tem quanto tempo aqui? Não, ainda tem uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. Só vou contar algumas experiências assim, rápidas, ok? Chegou uma época aqui, meu amigo, que eu, meu filho ficou doente, eu não tinha 10 dólares para comprar um medicamento para o meu filho voltando de Boston, do hospital, do Children's Hospital. Sim. Um tel. De madrugada eu fui passar no cartãozinho lá e não tinha, meu amigo. Segura só um pouquinho. Carlos, eu não vou cantar não, meu amigo. O cara tá querendo que eu cante. Me ajuda aí, cara. Tá doido. Nem no banheiro, cara. Desculpa. Não. Então, assim, por mais que seja... Irmão, tem momento que a gente passa aperto. Não tem jeito. Mas tudo com a permissão de Deus. Sim. Tudo com a permissão de Deus. E fortalece, inclusive, a nossa fé. Fortalece. Irmão, Deus permite e Deus sabe até onde você pode suportar. Exatamente. Então, assim, algumas experiências. A minha picape de trabalho, na época, ela até tá lá em casa para ser vendida ainda, mas ela tá parada porque depois eu ganhei uma van. Ganhei, graças a Deus. Na época que eu tava trabalhando com ela, tava há um ano atrás, entrando no inverno, ela tava com os quatro pneus carecas pra poder passar a expensão, já tava com a expensão vencida. E eu não tinha condições de trocar os quatro pneus, de gastar mil e poucos dólares pra poder comprar os pneus. O pneu tava careca. No dia seguinte ia nevar. Meu Deus do céu. Pneu careca, sem inspeção. E na neve. E na neve. Ali perto da minha casa tem um rotrezinho que eu rodei duas vezes com aquela picape ali. Graças a Deus não tinha vindo carro nenhum atrás. E eu, senhor, só apresentei e falei assim, eu preciso, mas não tenho condição, mas vamos trabalhar. Beleza. Não trabalho, cara. Uma pessoa que é aqui da igreja, que tava trabalhando na mesma casa, me perguntou assim, Você vai vender sua picape? Eu falei assim, não. Não. Mas você vai ficar com ela até quando? Eu falei assim, ah, até acabar. Aí ele falou assim, é. Aí eu falei assim, porque você quer comprar? Ele falou assim, não, só. Deus falou no meu coração pra eu poder te dar os quatro pneus. Vamos lá agora, a gente troca esses quatro pneus agora. Meu Deus, hein. Irmão, dia seguinte nevou pra caramba. E eu fui pra longe. Os quatro pneus não vim. Eu não vim, cara. Peguei a highway ali, black ice. Vendo três acidentes nesse período. Irmão, olha como é que Deus faz. Deus cuida. Com certeza. Então assim, já tive muitas experiências aqui com Deus. Deus, ele cuida da gente, cara. Sim. E, ô, Márcio, isso é importante porque isso fortalece a nossa fé. Fortalece experiências com Deus e que mantém a nossa fé viva. É claro que as experiências, elas não se tornam doutrinas. Mas são experiências particulares suas, particulares minhas, particulares de cada um de nós. É que nos fortalece vivo. Exatamente. Que nos dá um Deus mais palpável. Meu amigo. Não é? Você viu, semana passada eu tive que faltar um dia do trabalho pra poder resolver uma coisa com a minha família fora daqui do Cape. Você falta um dia de trabalho, você conta com aquele dinheirinho daquele dia. Claro. Uma pessoa sem saber de nada foi e fez uma transferência pra nossa conta. Exatamente daquilo que a gente ganharia no dia. Pois é. Entendeu? Sim. Então você fala assim, a gente precisa fazer, mas Deus cuida. Sim. Antes das nossas necessidades, cara, Deus tá trabalhando. Então assim, meu amigo, eu tenho que ficar com o coração tranquilo. A gente precisa confiar em Deus e priorizar aquilo que tem valor na nossa vida. Tenho amor.